Quer, ó? O Titi comprou um presente pra tu, ó. Posso. Presente. Tu quer? Toma. Pega. Não quer presente não. Tu não quer presente não, ó. É bonito o presente. Quer não? Ingrato. É um presente. Tu não quer? É um carro. É um carro. É bonito? Lida, tem sacola. Lida, tem sacola, Lili. Eita, luta, senhor. É bonito? Tu gostou? Abra aí. Tirar do plástico, né? O plástico é melhor. É bonito? Eita, carro bonito. Que coisa? Azul. Bota aí pra ver se ele roda. Eita, carrão. Ai, meu Deus. Pronto. Agora vai comer o milho. Depois você brinca, né? Gostou do carro? É bonito. É bonito. Tietinho. Comeu todo o milho, carro. É, diga. Obrigado, Tietinho. Diz a ele. Tem outro. Comeu todo o milho. Gostou? Diz obrigado, Tietinho. Diga. Tietinho. 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 Tietinho.